Reagiu, esse ano está reagindo. Você pode ver, a média de criação de empresas por mês chega a perder 300 mil aqui no Brasil. Uma coisa fantástica, por exemplo, tirar realmente o pessoal da informalidade, voltar a trabalhar e ter o efeito colateral do fica em casa e pelo menos depois. É combustível, é alimento. É, não vou negar, muita gente que acha que não tem muita caristia, mas a pandemia teve a grande culpa. O mundo todo passou a consumir mais e teve a inflação muito acima do esperado no que existe o alimento. Por exemplo, eu girei o imposto federal, não tem imposto federal no gás de cozinha, custa 45 reais lá onde o gás é engarrafado. O restante é problema do ICMS, é problema da margem de lucro de quem está vendendo e problema de frete. Bom, eu vi no jornal que nós vamos ter ainda o Vale Gás. O novo ministro, o novo presidente da Petrobras, o Silvio Luna, está com uma reserva de defesa de mais ou menos 3 bilhões de reais para atender realmente esses mais necessidades. Seria um Vale Gás, seria um boteio equivalente, equivalente que está estudado até agora, a um burjão de graça cada dois meses. Reforma tributária, tem empresário que gostou, tem empresário que gostou.